Perfeito, então, começamos a gravação. Turma, vou projetar minha tela, tá? Iniciar a apresentação, então. E aí, a gente já dá início formal aí as nossas atividades, tá? Bom, pessoal, deixa eu abrir o ponteirinho aqui. Perfeito, temos o ponteiro, os slides estão apresentados, tá? Turma, então, vamos dar início à nossa atividade aqui referente à disciplina de fundamentos de fisiologia do exercício, no curso de especialização em fisiologia clínica do exercício. Meu nome é Vladimir, eu sou professor Vladimir Rafael Beck, eu sou professor do Departamento de Ciências Fisiológicas, né? De onde o presente curso está lotado, né? Lá na Universidade Federal de São Carlos. A gente fala lá porque estamos aí nas atividades em home office, não é mesmo? Então, turma, uma grande satisfação, tá? Poder contar aqui com todos vocês na sala hoje. Tenho certeza que teremos aí um dia pleno de atividades muito produtivas ao longo aí da nossa disciplina. Eu gostaria de muito brevemente falar sobre a característica geral dessa disciplina para prepará-los aí ao longo das atividades de hoje, tá? Ela é uma disciplina de fato introdutória, né? A gente percebe no curso de vocês um conteúdo bastante devotado ao estudo da aplicação do exercício físico nas diversas doenças, né? Indivíduos acometidos a patologias diversas. E hoje, o que a gente vai ter, na verdade, é talvez, exceto a metodologia, uma das únicas disciplinas em que a gente vai falar da fisiologia mesmo, né? Fisiologia do exercício, sem ainda se preocupar com a inclusão de fenômenos patológicos, tá? Para a prescrição do esforço, visto que esse vai ser, essa vai ser a preocupação específica de todas as próximas disciplinas, os próximos conteúdos, tá? Então, hoje a gente vai abordar aspectos relativos à introdução geral da fisiologia do exercício. Vou falar muito brevemente sobre alguns aspectos de histórico até mesmo, né? Para a gente se localizar, né? De quanto tempo existe essa tal fisiologia do exercício, o que que estuda, né? E entrando logo em sequência para os aspectos que a gente observou no nosso livro didático, né? No nosso material didático, muito bem produzido pelos professores Guilherme e José, não é? E aí a gente entra, então, na bioenergética e eu optei por fazer os módulos 2 e 3 em sequência juntos, tá? Trabalhando juntos esses dois módulos, unidades, né? Melhor dizendo, 2 e 3, onde a gente aborda os aspectos todos da bioenergética, já falando do tamponamento, do equilíbrio ácido básico, né? Da eliminação do CO2, do hidrogênio, a partir dos seus diversos formatos aí, condições e vias para que esses fenômenos possam ocorrer, tá bem? Então, a gente vai abordar também aspectos gerais aqui nessa parte introdutória e na sequência entra, período da tarde principalmente, nos aspectos mais relacionados aí aos sistemas fisiológicos sendo influenciados na presença do exercício físico, tá bem? Então, nós temos no dia de hoje um total aí de 6 horas de atividade em que a gente vai buscar trabalhar todos os aspectos que estão nas 5 unidades do primeiro capítulo do nosso livro aí do curso, tá bem? Para isso, vocês vão perceber que a gente não vai conseguir naturalmente aprofundar muito, significativamente, cada aspecto que a gente encontra lá. Porém, ao longo do tempo das primeiras semanas, eu pude observar os questionamentos, né? Todas as questões levantadas por vocês no mural, todas muito bem acompanhadas pelo professor José, principalmente, eu tive uma participação um pouco mais tímida nesse tempo, mas eu pude perceber que vocês todos já estudaram bastante, já estão aí muito devotados ao estudo do livro. E exatamente por conta disso, eu busquei, então, trazer aí alguns elementos adicionais, não digo adicionais, mas talvez diferentes em relação ao livro. Eu acho que essa pluralidade de informações é o que melhora, né? Todas as nossas condições de aprendizado, tá bem? Então, eu vou buscar trazer aspectos ali um pouquinho diferentes do que a gente encontra no livro, mas ainda assim, naturalmente, trabalhando com um tema específico que lá nós encontramos, tudo bem? Então, vamos lá, turma. Primeira unidade, uma breve introdução geral aqui da disciplina, né? E alguns conceitos que nós vamos utilizar não somente hoje, mas ao longo de todo o curso, certamente. Sempre que a gente for falar do exercício físico, nós temos aí alguns elementos fundamentais em que a gente precisa compreender, tá bem? Então, vamos lá. Começando bem do começo, tá? Para a gente ir aos poucos aprofundando, vamos lembrar o que é a fisiologia e o que é a fisiologia do exercício. Então, basicamente, a gente costuma conceituar a fisiologia como sendo aí um estudo de como os nossos sistemas e órgãos funcionam, né? Para manter o nosso organismo trabalhando adequadamente, realizando todas as suas atividades normais, fisiológicas, né? Então, sempre que eu usar esse termo em condições fisiológicas, eu estou me referindo ao fato de não haver fenômenos patológicos nesse contexto, tá? Afinal, isso será algo que vocês se devotarão na sequência, nas próximas disciplinas. Então, hoje, a gente vai ficar muito concentrado nos fenômenos fisiológicos de fato, né? E a fisiologia do exercício nada mais é nesse contexto do que estudar todos os fenômenos fisiológicos que vão ser provocados em nosso organismo frente à exposição do exercício físico. Ou seja, eu aplico um estresse no nosso organismo, esse estresse, ele é um estresse positivo, tá? Sob o ponto de vista fisiológico, nem todo estresse é um fenômeno patológico, né? E o exercício físico é algo que claramente nos mostra isso. Quer dizer, eu imponho uma atividade estressante que nos tira, é aquela famosa quebra da homeostase, né? Como nós geralmente falamos. E aí, o nosso organismo busca meios de manter o funcionamento adequado dos diversos sistemas e nos trazer de volta às condições normais de funcionamento, tá? E aí, a gente vai separar em fenômenos agudos e crônicos. Então, quando eu falo de estresse agudo, é tudo aquilo que está acontecendo ainda durante o exercício. De repente, imediatamente antes do esforço, durante o esforço e imediatamente após o esforço. Horas depois do exercício, ainda posso estar falando que aquilo é um efeito agudo. No entanto, quando a gente usa o termo crônico, a gente está se referindo à somação de sessões de treinamento físico. E aí, o termo treinamento físico entra em voga, tá? Então, a gente fala de estresse crônico ou, então, adaptações crônicas frente à aplicação do exercício físico. Aquelas decorrentes, então, de diversas sessões de exercício físico e que vão provocar adaptações nos diversos sistemas. E a fisiologia do exercício, nada mais do que estuda tudo isso, né? Em algumas ocasiões, compartimentalizando os sistemas, quer dizer, nós vamos estudar o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema nervoso, osteomioarticular e exercício físico. E em outras ocasiões, tendo uma visão um pouco mais global e sistêmica dos diversos fenômenos provocados pelo exercício físico, tá? Bom, essa ideia toda da fisiologia de exercício nos permite, do estudo de todos esses sistemas, nos permite compreender como é possível eu continuar a execução do exercício físico, né? Quer dizer, eu inicio uma atividade e, por vezes, isso pode durar horas. E a gente tem que entender como que é possível, como que o nosso organismo consegue obter energia, consegue distribuir essa energia por todo o nosso organismo, né? E eliminar os catabólicos gerados, que naturalmente isso ocorre. Então, isso tudo está no escopo dos nossos estudos, né? E aí, além dessa continuidade do esforço, nós temos sempre a preparação do nosso corpo para um novo estímulo. Então, a gente provoca um estresse, provoca alterações metabólicas, enfim, diversas no nosso organismo, exatamente com a intenção de otimizar e dar condições para que na próxima vez que o meu corpo seja submetido àquele mesmo esforço, ele já esteja acostumado, adaptado, ele esteja em melhores condições de realizar aquele mesmo esforço físico, né? Então, isso tudo compreende os estudos da fisiologia do exercício, compreender no detalhe como todos esses fenômenos ocorrem, tá? Tanto durante quanto após o exercício físico. Isso tudo se iniciou aqui, lá no final dos anos 1800, começo de 1900, quando nós temos aí uma série de pesquisadores estudando, já imagina, em 1900, pessoal, imagina como era um laboratório de fisiologia do exercício naquela época, né? Já estudando aí degradação de glicogênio, veja, nomes muito importantes aqui, como Hopkins, como Hill, né? O Dr. Hill aqui ganhando já o prêmio Nobel, lá em 1920, estudando o metabolismo energético celular, quer dizer, isso tudo nos deu o início dos estudos da fisiologia do exercício até a gente ter esse primeiro laboratório muito importante que fechou já em 1947, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas que trouxe contribuições fenomenais, né? Do entendimento de como o nosso organismo atua quando ele é submetido a exercício físico em condições ambientais especiais. Muito interessante os diversos estudos aí produzidos. Aqui vocês veem as condições laboratoriais, né? Veja os equipamentos, aqui a famosa bolsa de Douglas, né? O indivíduo aqui, um trabalhador, né? E sendo avaliado, né? Para verificar, então, como que se comportavam aí as variáveis respiratórias. Veja, pessoal, que nessa época a gente tinha aqui, ó, demorava mais de 30 minutos, por mais de um pesquisador para conseguir analisar um minutinho de exercício físico, né? Dos gases gerados durante o exercício físico. Atualmente, é claro, nós temos aí equipamentos que fazem as mensurações breath by breath, né? Respiração por respiração. Eu vou mostrar para vocês já já algumas fotinhas disso. É interessante observar, pessoal, que apesar de hoje a gente ter essa compreensão muito clara e é ponto pacífico na literatura e na sociedade como um todo, que o exercício é algo positivo, né? Que o exercício faz bem para a saúde. Nós cada dia descobrimos aí mais um benefício da prática regular do exercício físico moderado, não é mesmo? Mas, por incrível que pareça, cerca de 100 anos atrás aí, esta afirmativa não era tão verdadeira assim. Repare que Pearl falava aqui que o exercício físico provoca estresse. É verdade, provoca estresse, mas é um estresse fisiológico, né? Hoje a gente sabe. Mas ele falava, ó, se fizer exercício vai provocar desgaste nas articulações, o seu coração vai trabalhar mais, ele vai ter problemas por conta disso, trazem aí efeitos prejudiciais por conta disso, né? Então, imagine que o entendimento que se tinha ali até a década de 30, mais ou menos, que foi exatamente quando começaram a surgir os estudos mais sistemáticos que envolvem a fisiologia do exercício, né? Lá na época da Segunda Guerra Mundial, muitos estudos sendo desenvolvidos naturalmente visando a compreensão do esforço físico pelos soldados, em ambientes de batalha, assim por diante, mas que trouxeram aí conhecimentos muito importantes, né? Para a fisiologia do exercício. Até que aqui ainda durante, né? Estou falando da guerra, por período histórico, né? 1940, aqui a gente começa lá na Europa de fato uma disciplina, a fisiologia do exercício, né? Pelos relatos que a gente tem, uma primeira disciplina aí para um professor formado lá no laboratório de Harvard, né? Levando então para a Europa os estudos e lá a coisa se desenvolveu de forma fantástica. Agora a gente já está falando da década de 50, 60, alguns anos depois do início sistemático do estudo de fisiologia do exercício, quando surgem nomes como Astran, Wasserman, que tanto a gente fala. Vou mostrar hoje aqui um gráfico feito à mão do Wasserman, né? Que é um grande pesquisador, que certamente vocês viram no nosso material didático aí produzido pelos professores, né? Guilherme e José, esse nome, quer dizer, é um pesquisador fantástico, né? E mais ou menos nesse período, aí década de 50, mais ou menos, foi que nós começamos a observar a publicação cada vez mais comum de artigos científicos relevantes, importantes, mostrando que, peraí, o exercício físico não é ruim não. Os indivíduos que fazem exercício físico parece que tem aí condições fisiológicas gerais melhores. E esse estudo, eu sempre gosto de citar, esse estudo do Morris, é um estudo que avaliou, avaliou, aqui, 31 mil motoristas, indivíduos ativos ou sedentários, lá em Londres. E foi aí um dos primeiros estudos, assim, com um número amostral significativo e com uma metodologia sistemática, né? Mostrando que esses indivíduos que tinham maior nível de atividade física, eles apresentavam aí menor incidência de doenças cardiovasculares. E a partir disso, claro que não foi especificamente desse estudo, né? Eu só estou destacando esse como um estudo marcante, mas nessa época, lá na década de 50, mais ou menos, foi que a coisa começou a virar e a gente começou a entender melhor que o exercício físico, ele tinha inúmeros benefícios, né? Ele provoca inúmeros benefícios e traz aí uma série de vantagens a seus praticantes, particularmente, o exercício regular. Veja que interessante, turma, o pessoal estudando aqui, ó, em ambientes especiais, né? Carvão, veja que ainda a fisiologia, ela era muito devotada, a fisiologia do exercício, né? Ainda muito devotada ao estudo do esforço físico por trabalhadores, por soldados, né? Indivíduos que se expunham a ambientes especiais, né? Olha o trabalho desse pesquisador aqui, ó, pesquisador de bike, acompanhando aqui, ó, o indivíduo correndo, né? Então, tá fazendo a mensuração, isso aqui é uma espirometria, nós vamos estudar isso hoje, né? E aqui, esse indivíduo, então, com três, talvez quatro, escondidinhas, bolsas de Douglas ali. Então, pessoal, eles pegavam, coletavam os gases, né? Pegavam essa bolsa, levavam depois pro laboratório e analisavam isso por seringas, né? Então, imagina o trabalho que era, o tempo que levava pra conseguir obter alguma informação sobre isso. Agora, atualmente, a coisa mudou um pouco, né? Mudou muito, mudou demais. E hoje nós temos tanto ergômetros, né? Que podem simular microgravidade, por exemplo, né? Esse equipamento aqui, eu tive a oportunidade de ver esse equipamento no Congresso Europeu, agora acho que foi Bruxelas ou Barcelona, enfim, o Congresso Europeu que tinha esse equipamento funcionando, e é muito interessante, ele reduz, né? O peso total aqui e certamente diminui os impactos e traz aí algumas vantagens. Aqui, né? Percebe-se uma esteira com diversos aparatos, é um ergômetro aqui, simulando, né? Trazendo especificidade pra prática do exercício físico. Isso daqui da NASA, né? Uma esteira aqui, que o indivíduo tá simulando microgravidade. E tudo isso, podendo fazer avaliações aqui, ó, de consumo de oxigênio a cada respiração, em tempo real. Então, hoje em dia, é extremamente comum, nós temos esses equipamentos na nossa universidade, em que você faz o exercício físico e em cada respiração que o indivíduo realiza, o computador já tá ali mostrando o dado em tempo real. Então, você vai acompanhando, né? Em tempo real, e isso é já extremamente difundido. E nós vemos, então, a ascensão, já há algumas décadas, mas hoje muito difundido, de equipamentos portáteis, né? De consumo de oxigênio. Aqui a gente tá vendo um K4, né? Da Cosmed, equipamento que vai fazer, então, a mensuração de oxigênio. Aqui atrás, você tem um sisteminha de telemetria, né? Que envia esses sinais. Então, tá o camarada lá no remo, né? E o professor, o pesquisador, né? O técnico, ele tá lá na beira da... Na beira do lago, enfim, na beira da pista, lá no camp, né? Da escalada, quietinho lá no computador dele, recebendo os dados, né? A cada respiração, entendendo no detalhe o que tá acontecendo com esse indivíduo. Então, é muito significativo o avanço da fisiologia do exercício, do ponto de vista tecnológico, naturalmente acompanhando o que aconteceu em toda a nossa sociedade, né? Com o desenvolvimento tecnológico chegando em todas as áreas e na fisiologia do exercício não seria diferente, né? Veja que aqui a gente trabalhando com o K4 em laboratório, né? Então, veja que eu mostrei algumas fotos diferentes ali, mas são equipamentos que nós utilizamos. Aqui a seleção brasileira, né? De atletismo, quando a gente foi lá no Swiss Park fazer algumas avaliações nesses atletas, né? De atletismo. Aqui a seleção brasileira também, lá em Foz do Iguaçu, né? Que a gente foi avaliar na canoagem esses atletas fazendo uma coletinha de sangue, né? Neles na beira da piscina. Então, a gente busca adaptar, né? A avaliação à prática daqueles indivíduos. Isso tem gerado aí uma série de artigos científicos, né? Que a gente acaba publicando, né? Aproveitar a ocasião para fazer uma breve propagandinha aí, né? Do que a gente realiza em termos de pesquisa na universidade. E aqui a gente produzindo, então, materiais científicos, né? A maioria deles aí na língua inglesa, mas temos alguns trabalhos também na língua portuguesa. Quem quiser estudar um pouco mais disso, né? Veja aqui, esse estudo é muito interessante em português, em que a gente avalia, né? Os diferentes ergômetros e compara variáveis sanguíneas e ventilatórias. Todos esses limiares que vocês já deram uma estudada no nosso material, limiar de compensação respiratória, limiar anaeróbico, limiar lactato, isso tudo a gente vai falar hoje sobre cada um deles. E aqui, esse estudo é um que eu recomendo bastante para quem tem interesse nesses parâmetros, nessas variáveis em si, porque ele compara tanto os parâmetros obtidos pela ergoespirometria, quanto por sangue, né? E em diferentes ergômetros. Então, é um estudo muito completo, muito interessante, mas só mais uns aí dos que a gente tem desenvolvido, estudando protocolos, veja o teste de lactato mínimo, né? A gente utiliza bastante, usando aí modelos complexos atualmente, então, uma série de formas diferentes de avaliar os indivíduos, os atletas, e cada vez mais compreender melhor todo esse funcionamento dos sistemas, né? Em conjunto, porque a fisiologia, de fato, ela é isso, ela é compreender o contexto como um todo. Evidentemente, que por vezes a gente precisa aí estratificar como nós vamos fazer hoje. Quer dizer, ah, vou estudar agora a bioenergética, especificamente. Mas, turma, isso não quer dizer que ao mesmo tempo o sistema respiratório não está atuando, a gente não tem modulações osteo-meoarticulares significativas, quer dizer, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que a gente, para não ficar doidinho da cabeça, a gente separa as coisas e estuda cada um separadinho. Então, os trabalhos científicos, eles tendem a ser publicados aí dessa forma, tá? E a gente vai somando os conhecimentos. Além disso, turma, uma coisa importante na fisiologia do exercício e que tem avançado demais, isso não é recente, tá? A gente está falando de, também, lá da década de 20, 30, 40, já tendo estudos com esses modelos, mas com uma sistematização muito interessante a partir da década de 60, 70, é estudo da fisiologia do exercício com animais. Por que que isso acontece? Turma, nem sempre eu vou conseguir ter acesso, por exemplo, a atletas de alto nível, né? Eu nem sempre vou conseguir transportar todos aqueles equipamentos para o campo e fazer as investigações. Nem sempre eu vou ter um controle motivacional, cronobiológico, enfim, tá? Mesmo que não seja atleta, mesmo estudando aí indivíduos saudáveis, não atletas, o controle científico, né? Que a gente precisa ter, do ponto de vista científico, ele é muito rígido. E não é sempre que a gente consegue obter esse controle. E isso, ele é permitido pelo modelo animal. Então, nós temos muitos estudos na fisiologia do exercício, que vocês vão encontrar, e que utilizam-se do modelo animal, particularmente com voedores, mas nós temos também estudos aí com equinos, com suínos, com peixes, com diversas outras espécies na fisiologia do exercício, né? Até mesmo os centopéias, animais muito inusitados, digamos até, né? Mas existem modelos para a fisiologia do exercício nos diversos, nas diversas espécies, tá? E elas somente são possíveis de se utilizar, porque a fisiologia do exercício, ela depende, turma, isso vale para todos os casos, a fisiologia do exercício depende do controle da intensidade do esforço físico. Muito do que a gente vai falar, praticamente tudo passa por isso, controle da intensidade do esforço, tá? Intensidade, volume, tá? Nós vamos abordar esses conceitos com cuidado já já. E o que acontece, é que esses modelos animais, eles possuem o mesmo nível de controle de intensidade do esforço. Por que que a gente pode afirmar isso? Turma, porque nós conseguimos fazer avaliação respiratória, cardiorrespiratória e bioenergética, que são marcadores ventilatórios e sanguíneos que nos permitem, sem precisar perguntar para o avaliado, como que estão as condições do exercício físico naquele momento, tá? Então, se eu tenho uma amostra de sangue, eu faço uma mensuração de lactato, de bicarbonato, de outros parâmetros, eu consigo entender qual é a intensidade do exercício para aquele momento. Então, por conta disso, muito do que a gente vai estudar hoje, só é possível porque a gente consegue ter esse controle, entender o que significa cada um desses parâmetros para o controle da intensidade do exercício. Então, assim, a minha visão da fisiologia de exercício, ela passa muito, 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 muito pelo controle de intensidade do esforço físico, tá bem? E como eu disse, isso é possível em modelo animal, até, de novo, uma propagandinha aqui trazendo alguns breves estudos aqui em modelos animais, né? Em que a gente aplica exercício físico em ratos, né? Veja, testes, né? Para determinação de limiar anaeróbico em ratos, na natação, modelos de investigação metabólico, né? Tudo em modelo animal, coisas que a gente tem realizado aí ao longo dos anos, tanto aplicando protocolos, né? Diferentes aqui, com teste de lactato mínimo, né? Em ratos, trabalhando com modelos de patologias, aqui, um exemplo de hipertireoidismo, mas nós trabalhamos com déficit de estrógeno, já, enfim, trabalhamos aí com diversos outros fenômenos, né? Estetose hepática, perfil lipídico em animais diabéticos, né? Quer dizer, isso tudo é possível de se aplicar no modelo animal, né? Como também estudos aqui de ergogenia, né? Um estudo utilizando algumas moléculas que podem provocar diferentes respostas fisiológicas no nosso organismo e também em modelos animais, né? Estudando, avaliando animais em diferentes períodos do dia, enfim, uma série aí de possibilidades de investigação e cada investigação dessa vem nos dando mais e mais subsídios para compreender como que o nosso organismo responde à realização do exercício físico, né? E isso tudo depende da forma com a qual você vai estudar esses fenômenos. O que eu estou querendo dizer? Eu faço exercício físico, você já sabe que se começou a fazer exercício, aumenta a sua ventilação, por exemplo, você começa a perventilar em determinado momento, tá? Isso é uma coisa clínica, você vê a olho nu, você consegue observar diretamente aqui a olho nu, mas atualmente, turma, a gente está num nível tecnológico e de compreensão em que a gente consegue ter observações em nível molecular, eu diria até atômico, tá? Mas não vou aprofundar tanto assim, mas em nível molecular, eu consigo hoje com muita facilidade, nós, repito, no nosso departamento aqui na UFSCar, nós temos equipamentos diversos que nos permitem fazer avaliações moleculares, tá? De proteínas diversas, em tecidos diversos, e o que que a gente faz? A gente aplica o exercício físico, um controlezinho de intensidade bem certinha e vai lá no músculo do animal, vai lá no cérebro do animal, pega o hipotálamo, pega a pineal do animal e faço lá determinada mensuração de uma proteína, de um hormônio, pra compreender como que o exercício modulou aquele negócio, tá? Então, assim, esse nível de resolução, é o que eu chamo de nível de resolução, de quanto, quão profundo vai ser o nosso conhecimento. Aí a gente tem, naturalmente, aqui, tecnologias diversas pra fazer avaliações em todos os níveis, né? E aí é uma coisa mais importante, porque a gente consegue compreender, olha, se eu fizer exercício de tal intensidade, o que que eu provoco? Ah, legal. Agora, se eu mudar a intensidade, o que que eu provoco? Ah, e se eu sair do exercício aeróbico e for com um exercício resistido, será que muda alguma coisa na proteína tal, do músculo tal? Então, hoje, é isso que a gente faz na área da pesquisa na fisiologia de exercício, né? Investigando esses diferentes fenômenos em nível celular mesmo. a gente está num ponto de compreender muito bem tudo isso, né? Utilizando técnicas muito distintas, diversas, né? Aplicadas aí às ciências dos esportes ou até mesmo do exercício físico, independente de ser, né? Um esporte específico, né? Voleibol, tênis, jutebol, enfim, o indivíduo que simplesmente faz uma prática regular de exercício físico, nós conseguimos compreender a partir de todas essas técnicas. E isso é a fisiologia de exercício. Isso é o cerne da nossa conversa. Quer dizer, eu preciso compreender tudo o que o exercício causa no nosso organismo para que eu possa, agora sim, aplicar isso para a área da saúde, que é onde o curso de vocês é extremamente devotado, né? Entender por que o exercício físico é capaz de, em algumas ocasiões, até mesmo reverter fenômenos patológicos relevantes. Nós temos diversos exemplos para isso, né? E nós só vamos entender isso compreendendo tudo que o exercício provoca em nível molecular nos diversos tecidos. A gente pode aplicar isso para fins estéticos, para fins de performance física também, que já são objetivos um pouco diferentes do nosso no momento, né? A gente está mais preocupado com esse do campo da saúde, mas a gente consegue utilizar o exercício físico como se ele fosse uma droga, como se ele fosse um medicamento, né? O medicamento não é assim? Ah, são tantos miligramas, tantas vezes por dia, durante tanto tempo, você tem tal resposta. A gente está tentando atualmente, já tem um bom tempo, por exemplo, o American College of Sports Medicine, ele faz essa divulgação, né? Exercises Medicine, do ponto de vista de que exercício físico é um remédio, ele é um tipo de medicamento, a gente tem que entender a intensidade, a frequência, a duração, tudo bonitinho, para esperar determinada resposta fisiológica, tá? E isso só é possível por conta dessa fisiologia molecular do exercício, né? Nós temos alguns nomes muito importantes, o professor Clodo Bouchard tive a oportunidade também de conhecê-lo no Congresso americano, numa das palestras, ele tem um livro sobre obesidade também, muito forte, muito importante, em que ele estuda diversas técnicas, né? Que eram, não que ele somente tenha feito isso, claro que, né? Diversos outros pesquisadores, mas este é um expoente na utilização de técnicas laboratoriais diferentes para entender do ponto de vista molecular, o que que o exercício provoca no nosso organismo, né? Utilizando técnicas diferentes, e aí a gente tem a tal da fisiologia molecular, né? Do exercício que ascendeu demais nos últimos anos, né? Isso nos permitiu entender melhor isso aqui, ó. Como e por que que o nosso organismo se adapta com a prática do exercício físico, né? No livro, no material de vocês, nós temos lá o conceito da supercompensação, do overreaching, né? Funcional ou não funcional, do overtraining, quer dizer, são fenômenos adaptativos que a fisiologia do exercício se devota a estudar. Eu aplico o exercício hoje e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, lá na terceira, quarta semana que você está sendo submetido à prática regular do exercício físico, aquele esforço, aquele mesmo esforço que você fez antes, já não é mais tão difícil, né? Isso é muito claro, isso é muito evidente, não precisa ser da área do esporte para entender que isso acontece. Agora, como que isso acontece? Quais são as teorias por trás disso? E o que a gente tem de mais recente sobre esse campo é a respeito da tal transdução de sinais intracelulares, né? O que eu estou falando basicamente, turma, é que o nosso músculo, o nosso fígado, o nosso cérebro, o nosso coração, ele é estimulado na prática do exercício físico e suas células percebem, de alguma forma, que elas estão sendo estimuladas a essa prática. Isso provoca mudanças dentro da célula. Então, a célula se comunica a partir de diferentes proteínas. Uma proteínazinha conversa com a outra, que conversa com a outra, que provoca determinado fenômeno, como, por exemplo, aumento da quantidade de mitocôndrias, aumento dos estoques energéticos, né? De triacilgliceróides, de glicogênio, por exemplo, angiogênese, né? Quer dizer, aumento do número de capilares minúsculos para aumentar a perfusão nos diversos tecidos. Quer dizer, fenômenos diversos são provocados e são explicados por esse mecanismo. Isso, sim, a gente vai chamar de mecanismo fisiológico, que é a transdução. É como se fosse transmissão, mas o termo que se utiliza é transdução de sinais intracelulares. Então, esse sinal chega ao músculo, por exemplo, e esse músculo percebe esse sinal e provoca diferentes respostas lá dentro, tá? Desse músculo. E isso pode ter consequências locais ou sistêmicas, tá? Então, isso é muito, muito importante, tá? Então, vamos entrar em alguns conceitos básicos aqui, que se confundem um pouco para o treinamento desportivo, mas que na fisiologia dos exercícios são fundamentais também de serem considerados, né? Um deles, um dos princípios que a gente utiliza para falar em exercício físico, né? E suas consequências é o princípio da individualidade biológica. Todos já devem ter, em alguma ocasião, ouvido falar, né? Em que nós temos aí as características genotípicas, né? Do indivíduo, que vão se somar às alterações ambientais, nutricionais, sociais, diversas, né? Às quais este perfil genético é submetido e a somação disso tudo é o que de fato provoca e promove o indivíduo, né? Então, nós temos aí diversos exemplos, né? De indivíduos com características genotípicas favoráveis e que foram expostas, né? A um fenótipo, a um ambiente adequado, se tornando aí, então, indivíduos expoentes em seus campos de atuação, não é mesmo? Então, nada mais seria do que essa somação. Isso quer dizer que isso é uma das formas que a gente utiliza para explicar por que que às vezes uma pessoa responde fantasticamente a determinado exercício físico e outra pessoa, às vezes, não tem respostas tão marcantes assim, né? Então, a gente precisa desta somação. e nesse campo, turma, a fisiologia de exercício tem avançado muito, né? Nessa área da genética, né? De compreender quais são os genes ativados em cada tipo de exercício, qual pessoa tem o gene mais expresso, menos expresso, e será que para essa pessoa eu tenho que mudar o tipo de exercício, né? Então, a gente está avançando muito, muito nesse campo, tá? E um outro princípio fundamental que a gente precisa sempre lembrar é o princípio da adaptação. Aqui, pessoal, é muito, muito do que a gente estuda na fisiologia do exercício se permeia neste conceito. Quer dizer, basicamente é o seguinte, imagina que eu apliquei um estímulo muito fraco, muito leve, débil, eu não posso quase que nem chamar de exercício físico, ele é muito fraquinho. Eu, naturalmente, não vou provocar nenhum tipo de consequência. O nosso organismo não sequer vai perceber que aquilo está acontecendo. Aí, eu aplico o estímulo médio, um estímulo um pouco mais forte, quer dizer, eu dou uma intensidade de esforço, eu coloco alguma carga, né? Dou alguma duração, faço isso com alguma frequência, um pouquinho maior, eu já começo a provocar algum estresse fisiológico, né? Nesse organismo, e eu vou ter alguma excitação celular. Isso aqui, dependendo do cenário, pessoal, se eu pego um indivíduo extremamente, um indivíduo sedentário, ou então acometido algumas patologias relevantes, mas que possa ser submetido à prática regular do exercício físico, essa excitação aqui já pode provocar efeitos positivos, sim, muito, muito importantes, inclusive. Por outro lado, eu posso optar pelo estímulo mais forte na hora de prescrever o esforço. E o que eu quero dizer com isso? um pouco mais de carga, bota mais peso nesse negócio, corre um pouquinho mais rápido, salta um pouquinho mais longe, faça isso com intervalos mais curtos, dê uma duração um pouco maior, tá? Então, são todos parâmetros de prescrição que a gente consegue modular para aplicar um estímulo um pouco mais forte. E isso é o que eu quero, esse forte não é algo exagerado, não é algo que vai provocar um overtraining, mas algo que vai provocar algum estresse que será percebido pelas diversas células do nosso organismo e que provocará adaptações fisiológicas positivas. É isso que eu quero, adaptação. Então, quando a gente fala adaptação, no nosso campo aqui do esporte, a gente está falando em tornar o indivíduo mais, ter melhores condições de realizar o exercício físico. Então, aplica esse esforço, ele fica melhor para o próximo, melhor para o próximo, e eu vou tendo uma adaptação fisiológica, logo, positiva. E aí, como vocês bem viram sobre o overtraining, a gente, quando aplica um estímulo extremamente pesado, muito forte, exagerado, errei a mão na hora de prescrever, ou então me empolguei na hora de fazer exercício, apliquei um estímulo muito forte, ou não estou dando os intervalos adequados na realização das sessões de treinamento, eu posso partir aí sim para um estresse, já que eu começo a chamar de não fisiológico mais, eu já falo, olha, aqui a coisa está pegando, então já estou somando algumas alterações que provocam um dano, já não são tão positivos, já está atrapalhando o meu sono, já estou mudando de humor, e aí a coisa começa a ficar ruim. E é nesse sentido que eu falo que esse príncipe é tão importante, porque muito do que a gente estuda nessa linha de overtraining, overreaching, até mesmo de supercompensação e outros conceitos estão aqui. E aí a pergunta é, como que eu sei se o estímulo está forte, médio, muito forte, pesado, fraco, moderado, extremo, severo, como que eu sei? Eu preciso compreender a intensidade do esforço, eu preciso saber o que é a intensidade do exercício, como que eu prescrevo o exercício, como que eu identifico se o exercício está forte ou não para o indivíduo? Isso é a partir de testes que a gente tem que fazer para saber a intensidade relativa para cada pessoa. E aí eu aplico um percentual daquela intensidade máxima e eu sei qual é o intervalo que eu tenho que dar se eu aplicar um dia um pouco mais forte, no outro eu alivio e assim por diante. Então, muito da fisiologia do exercício passa por entender a intensidade do esforço, não só a intensidade, mas volume, frequência, esses parâmetros para a prescrição do exercício físico. Isso começou há muito tempo atrás, a gente tem uma chamada que eu chamo de visão clássica desses fenômenos de adaptação. A gente tem aquela imagem clássica do indivíduo carregando um bezerro, aí todo dia ele carregava o bezerro até um dia que virou um boi e ele não aguentava mais, mas durante o processo ele foi ficando mais forte porque ele se adaptava a um aumento constante de sobrecarga. Então, a gente tem muitos conhecimentos gerais sobre isso, mas tem também a lei de Wolf, a famosa lei de Wolf. Essa lei aqui foi muito aplicada para estudo de remodelamento ósseo para entender como que a gente provocava aumento de densidade mineral, por exemplo. Na época se falava do conceito do efeito peso elétrico. Atualmente a gente já tem teorias mecanostáticas de fluidos diversos que explicam muito melhor do que o peso elétrico, mas enfim, se começou a entender desse jeito e aí isso foi se transferindo para os diversos sistemas, como se os outros sistemas funcionariam de forma semelhante a isso aqui. A gente sabe atualmente que tem aí algumas lacunas importantes e a gente já compreende melhor, não é bem por aí, né? Mas os estudos avançam e aí lá para aproximadamente década de 50, 60, surgiu este senhorzinho, gente fina aqui, que desenvolveu uma série de conceitos acerca do estresse. Nós temos nesse campo, pessoal, na fisiologia endócrina do exercício físico, um campo extremamente vasto para compreender o estresse e como esse estresse é compreendido no nosso organismo. Então, eu vou falar um pouquinho disso à tarde, hoje, quando a gente falar da endocrinologia do exercício e aqui a gente começa a entender um pouco melhor as diferentes fases que nós temos de percepção do estresse, como perceber clinicamente isso aqui. Então, isso tudo é muito relacionado com a ideia do overtraining, com a ideia do overreaching, da supercompensação. Mas começou exatamente com esses estudos no campo do estresse. E a partir dessa ideia é que a gente tem lá o Bergstrom e o Holtman trazendo na década de 60 essa teoria. Eu vejo teoria como algo um pouco mais amplo, na verdade, mas essa ideia, essa hipótese da supercompensação. Essa hipótese basicamente diz o seguinte, estou em determinado nível de desempenho físico, aplico os treinamentos físicos e com isso eu espero atingir um nível mais elevado de desempenho físico. Eles explicam a parte disso a partir da teoria da supercompensação. Quando eu estou nesse nível, aplico determinado esforço físico e eu vou com isso reduzir a minha capacidade funcional agudamente e isso acontece porque eu gasto substratos energéticos, provoco algum dano muscular esquelético e aí na sequência eu me recupero veja, acompanha a setinha aqui, a partir desse exercício eu dou um intervalo adequado para que eu me recupere e o meu organismo perceba, sai deste nível para este durante a recuperação. então imagina pessoal, se eu não dou o intervalo adequado para que isso aqui aconteça, eu não vou provocar o aumento do desempenho, eu vou estar sempre diminuindo ou mantendo, ao máximo mantendo isso daqui. Então é uma ideia muito interessante, mas que se baseia em glicogênio muscular esquelético, principalmente, tem, 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 tem cardíaco, mas se baseia em glicogênio muscular esquelético. Então ele diz que ao fazer o exercício eu gasto esse glicogênio, ao dar um intervalo em nutrição adequados, eu recupero meus estoques de glicogênio, no entanto, eu nunca recupero para o mesmo nível que eu estava antes. Eu sempre dou uma melhoradinha, coloco um pouco mais lá, é como se o músculo estivesse falando, ah, é, você vai fazer isso de novo, eu vou estar mais bem preparado agora, pode vir. Então ele se recupera com um pouco mais de condições e isso vai acontecendo ao longo do tempo. Isso aqui é uma ideia para glicogênio muscular esquelético, né? Então essa é a ideia em que eu aplico o estímulo, eu provoco processos inflamatórios, estresse oxidativo transiente, transientes, né, inflamação também, tá? E provoco isso aqui. Eu uso substrato energético, eu dou um tempo de recuperação e provoco a tal supercompensação. Essa é a ideia da supercompensação. É quando eu tenho as melhorias a partir do meu nível inicial, né? Esse era o meu nível inicial e eu tenho aí uma melhoria em relação a isso. Essa é uma ideia exploratória a partir do glicogênio muscular, tá? Só que a gente não, a partir simplesmente da mensuração do glicogênio, a gente não consegue entender como que isso acontece exatamente. Para entender como acontece, nós precisamos compreender o funcionamento de toda a maquinaria do miócito, né, do músculo esquelético, da célula muscular, da fibra muscular, tá? E é exatamente sobre este aspecto que a teoria, agora sim, né, a ideia, a hipótese de transdução de sinais, ela faz muito mais sentido, né, porque a gente vai, além de ver como que aquele substrato está respondendo, a gente olha para outras coisas também, não somente para o glicogênio, né, a gente consegue estudar aspectos muito mais profundos, de compreender como que aquilo foi acontecer, que proteína foi estimulada, qual não foi, né, então a gente tem toda uma explicação, né, esse é um livro que traz, né, um livro de biologia molecular, fisiologia molecular, do exercício, né, que traz aí muitos desses aspectos, mostrando, trazendo a compreensão, então, de forma mais precisa, de como que aquele glicogênio foi aumentar, como que eu tive angiogênese, como que eu tive hipertrofia, qual proteína foi estimulada, qual via, será que é por aumento de cálcio intracelular, razão a Mb-A-T-P, será que eu tenho cálcio com a magulina, será que eu tenho PKD, enfim, diversas proteínas, a MPK, está sempre no meio das conversas, PGC, aí começa aquela sopinha de letras, com várias letrinhas, isso daí, são proteínas, que estão no ambiente citosólico, e que provocam as adaptações, então elas têm sido o principal foco de estudo atualmente, a partir do estudo dessa maquinaria molecular, da transdução de sinais intracelulares, bem, uma ideia pessoal, só para a gente, aqui é só um exemplo, para a gente entender um pouquinho, eu não vou ficar aprofundando tanto, afinal, não é biologia molecular do exercício, mas como eu comentei antes, eu queria trazer alguns elementos um pouquinho diferentes do livro, para que o conteúdo se complete, não é? Então, qual que é a ideia? O músculo, ele precisa perceber que você fez exercício, e aí, como que ele percebe? Quem que vai lá e avisa ele? Ô, músculo, o negócio está pegando, estamos fazendo exercício. Ué, ele vai aumentar demais a sua atividade, voluntariamente, músculo esquelético, você voluntariamente aumenta a sua atividade, e isso, a gente vai ter que resgatar lá da fisiologia da contração muscular, em que a gente tem atividade neuronal chegando, acetilcolina, botão pós-sináptico, provoca lá os canais de hidropiridina pelos tubulos T, ativa, né, retículo sarcoplasmático, para lá, libera cálcio, para ele se ligar, provocar lá, fazer as pontes cruzadas, legal. Esse cálcio, ele vai ficar aumentado no meio citosólico, no ambiente da fibra muscular, e alterações na concentração de cálcio intracelular são estímulos para diversas proteínas, é uma forma que você tem de estimular fenômenos intracelulares, quando aumenta cálcio, um monte de proteínas lá dentro vai acabar sendo ativada, vão acabar sendo ativadas, né, e isso provoca uma série de alterações no músculo. Outra ideia, a concentração de adenosina monofosfato, né, então tem ATP, quebrou em ADP, a MP apareceu, quer dizer que o músculo está em muita atividade, e aí a gente fala que a relação a MP-ATP aumentou, e isso provoca também sinais intracelulares, e aí vai, tá, turma, e aí vai, aí eu tenho adrenalina na conversa, tenho cortisol, né, hormônios diversos, tem a possibilidade de alterações em parâmetros, por exemplo, da saturação de gases, própria concentração de glicogênio, ou seja, tudo isso se altera no músculo durante a prática do exercício, e isso é percebido, quer dizer, esses são sinais que o músculo tem para perceber que está fazendo exercício. Com isso, nós provocamos a tal transdução de sinais intracelulares. Quando o músculo sofre essas modulações, ele ativa diferentes proteínas no seu ambiente, e é isso que vai gerar as respostas fisiológicas, porque em algum momento, essa ativação, essa conversa intracelular entre proteínas vai chegar, por exemplo, no núcleo celular, que vai culminar na produção de novas proteínas, na expressão gênica, na tradução de proteínas, vai culminar em outras ativações de proteínas efetoras diversas que vão gerar as respostas. Que resposta? Por exemplo, aumento da quantidade de mitocôndrias, aumento da seção transversa do músculo, dependendo do tipo de estímulo que você está aplicando, aumento dos estoques energéticos, e assim por diante. Então, o que a gente faz, turma, é pegar um tecido e aplicar um tipo de exercício e estudar uma dessas vias. A gente fala, ah, tá, aqui aconteceu assim. Ah, e se eu mudar o exercício? Ah, agora aconteceu assado. Aí a gente compara e começa a entender detalhadamente do ponto de vista intracelular o que o exercício é capaz de provocar naquele organismo. Então, turma, eu estou me preocupando bastante em falar sobre isso porque esta ideia, essa ideia de modulação intracelular gerando respostas, ela serve para absolutamente todas as práticas de esforço em todos os cenários. Você pode colocar uma patologia nesse contexto aqui. Aí você, tá, o que a patologia causa? Como que o exercício resolve aquilo? E você vai entendendo do ponto de vista molecular? Nossa, é fantástico! E a gente já está compreendendo em muitos cenários. E tudo passa por essa compreensão um pouco mais molecular, um pouco mais detalhada, de como que a aplicação de um estímulo, que nesse nosso caso a gente está falando de exercício físico, vai provocar na célula um monte de alterações, tá, de moléculas dentro da célula sendo estimuladas ou inibidas, tá, passando por todas as interações possíveis, né, as características individuais, né, as questões fenotípicas diversas, mas também fisiológicas e todo este caminho percorrido é o que vai levar à adaptação, tá, então a compreensão da fisiologia do exercício, ela vai muito, muito além daquelas teorias que a gente tinha lá no início, né, dos anos 1900 até a década de 50, 60. Hoje a gente já tem como separar a importância de cada um desses aspectos, né, a gente já consegue esmiuçar melhor e isso é bom porque a gente consegue agora entender que tipo de exercício eu tenho que aplicar para qual condição para provocar qual adaptação e cada vez mais a gente está tendo condições de ter precisão nessa aplicação do exercício físico. Como que o exercício vai ser capaz de ativar determinado gene? Como que ele é capaz de desligar determinado gene? A gente já está entendendo isso, tá? No campo científico um pouco mais avançado aí, a gente já sabe, ah, prática do exercício ativa determinado gene. Aí você fala para mim, tá, e daí, professor, ativou tal gene? Opa, e daí que aquele gene pode ser responsável por provocar transcrição de RNA que vai culminar na tradução, ou seja, vai construir, vai sintetizar uma determinada proteína. E essa proteína, ela pode ser um canal de comunicação que vai gerar a adaptação. Então, não vejam essa proteína aqui somente como algo estrutural. A proteína não é somente miosina, actina, proteína é quem comunica, quem faz ali toda a comunicação dos sinais dentro da célula e quem provoca as ativações todas que a gente vê como resposta à prática regular do exercício físico. Não é nada simples, são temas complexos, são vias diversas, são inúmeras vias, muitas mesmo, mas elas existem. E este tipo de estudo é prova disso. Veja, é um estudo que mostra que se eu fizer exercício de longa duração, eu vou provocar na fibra muscular esquelética diversas adaptações do ponto de vista nuclear, aqui genético, que vão culminar em produção de proteínas, é o que eu acabei de falar. O exercício físico ativa determinados genes e esses genes vão produzir proteínas. Essas proteínas vão provocar, por exemplo, aumento da quantidade de pequenos capilares, de vasos sanguíneos pequenininhos no próprio músculo. Isso é ótimo, chega mais energia e eu consigo tirar mais metabólicos, chega mais oxigênio, e eu consigo tirar mais metabólicos, enfim, vai provocar aumento da quantidade de mitocôndrias, por exemplo. Então, eu já sei que esse fenômeno acontece marcadamente quando eu faço um exercício de durações um pouquinho mais prolongadas. Então, veja como isso é realidade, pessoal, eu não estou viajando no futuro, não, isso é realidade, é o que a gente faz hoje em dia para entender como que o exercício provoca alterações. Olha que legal isso aqui. aí começam essas sopinhas de letras aqui. Claro que nós não vamos aqui agora aprofundar isso, mas veja, exercício físico como um estímulo provocando um monte de proteínas, muitas delas provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, a via das AKTs, MTOR, via MPK, provocando um monte de outras alterações que vão chegar no núcleo celular e gerar alterações. então hoje é muito nisso que a gente consegue compreender exatamente por que que o exercício gera determinada adaptação se ele tiver tal característica e por que que ele gera uma adaptação diferente se ele for um estímulo diferente. Muito passa por essas vias todas. Aqui eu tenho milhões de exemplos, tá? Eu só vou mostrar esses, tá? Fiquem tranquilos. Aqui um exercício de baixa intensidade e durações mais prolongadas provocando determinado fenômeno. E um exercício diferente de força de intensidade um pouco maior com mais intervalos provocando outro tipo de alteração. E aí a gente tem a ascensão dos exercícios concorrentes, né? Tentando buscar as vantagens de ambos. Os exemplos são diversos, tá? Aqui, por exemplo, uma forma de detectar essas proteínas, né? Por exemplo, aqui atrás eu mostrei uma proteína aqui, por exemplo, essa aqui, a MPK. Legal. Como que eu vou medir essa proteína? Pessoal, isso aqui nós fazemos aqui no UFSCar. Muitas, a maioria das universidades aí já realizam isso em seus laboratórios. Não é uma coisa tão distante assim. A gente pode medir essa proteína. Aqui, por exemplo, eu medi outras proteínas aqui. Isso aqui é um estudo meu. A gente mediu proteínas em diferentes grupos e tal. E aí eu vejo quanto aumentou, quanto diminuiu de determinada proteína frente à aplicação de exercício físico ou não. E aí a gente vai compreendendo as vias pelas quais isso estuda. Isso aqui também é lá do nosso laboratório, tá? Um corte aqui de músculo esquelético. Aqui você vê uma fibra, aqui outra fibra, aqui outra fibra. Aí a gente mediu algumas proteínas, como por exemplo, PGC, um alfa, uma proteína muito conhecida aí com diversas funções metabólicas relevantes. E a gente aplica aí diferentes estímulos, né? Nesse caso, a gente tem aqui um estímulo da ovariectomia, né? A gente remove os ovários de ratas e provoca déficit de estrógeno, né? Algo semelhante ao que aconteceria lá na menopausa. E aí a gente aplica treinamento físico para ver se o exercício é capaz de reverter esses efeitos deletérios provocados pelo déficit de estrógeno e a nossa resposta foi que sim. Então, isso daqui é um artigo que está para ser submetido aí. Então, a gente está, veja, estudando no nosso laboratório, nas nossas instalações, esse tipo de coisa. Então, isso é realmente algo palpável, é algo que está aí acontecendo. Estudos que nos permitem compreender de forma detalhada cada sistema, né? Como nós vimos ali. E, por outro lado, estudos como esse que também é um do nosso grupo que mostra aqui que eu estou pegando várias medidas. Veja, a quantidade, cada bolinha dessa daqui, é uma medida. Percentual de massa magra, índice de massa corporal, aqui uma odd, capacidade aeróbica, diferentes variáveis respiratórias, lactato, frequência cardíaca, quer dizer, você mede tudo isso e analisa a partir de metodologias de redes complexas com a importância, a relevância de cada uma delas, isso aqui em atleta da seleção brasileira também, atleta de alto nível, avalia qual é a importância de cada uma das variáveis para a performance desses indivíduos. Então, a fisiologia do exercício, pessoal, tem avançado demais, demais, e a gente já tem aí condições de compreender muito bem tudo o que acontece em cada fenômeno, em cada estímulo, em cada tecido, e aí é o que nos permite prescrever o exercício físico adequadamente e com isso provocar todos os benefícios que a gente espera. Só para fechar essa ideia, pessoal, isso tudo aqui, eu estou falando um pouco mais de performance, voltado neste caso, mas veja que aqui atrás eu acabei de apresentar um cenário, por exemplo, de ovarectomia, em que eu gero aqui um estímulo que não é positivo, digamos assim, não chega a ser uma patologia, mas a gente pode fazer o mesmo estudo da aplicação do exercício físico em fenômenos patológicos diversos, que é exatamente o que vocês vão estudar ao longo do curso. Vamos dar um exemplo, eu posso induzir câncer no animal, aplicar exercício físico com o mesmo padrão que eu aplicaria no modelo humano e estudar um tecido desse indivíduo ali com câncer neste nível de resolução. E assim é que a gente vai compreender detalhadamente como que o exercício gera todas essas adaptações fisiológicas positivas em cada cenário fisiológico ou patológico. Tá legal? Bom, pessoal, essa foi aqui uma breve introdução e eu vou fazer o seguinte, eu vou rapidamente aqui interromper deixa eu interromper rapidamente o compartilhamento eu percebi aqui que algumas pessoas estavam querendo entrar também então já já faço isso e eu vou fazer aproveitar que a gente deu esse breve essa breve interrupção eu vou fazer um intervalinho agora estava prevendo fazer um intervalinho lá pelas 10 horas mas eu prefiro fazer agora rapidamente tá? A gente faz então uns 10, 15 minutinhos aí de intervalo tá? Eu deixo aqui a tela aberta e logo na sequência então agora 9 e 40 então vamos colocar aí vamos dar 15 minutinhos de intervalo 5 para as 10 a gente retorna tá bem? Para voltar aí para as nossas para o nosso segundo módulo entrando na parte de bioenergética tá bem? Turma aproveito então também o momento como nós falamos antes para abrir aí para eventuais questionamentos então se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa parte inicial introdutória e aí a gente parte para o intervalo então fiquem à vontade alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Professor bom dia pois não bom dia Ficou uma dúvida alguns slides anteriores ali que o senhor falou de um do MAOD o que que é exatamente? MAOD é uma variável que a gente consegue medir a partir da ercoenspirometria né que é o máximo déficit acumulado de oxigênio é um feito avançado eu diria que a gente estuda muito na fisiologia do exercício mais aplicado ao esporte eu não vejo a aplicação de MAOD para clínica sim para patologias o MAOD ele quer dizer o seguinte quando você inicia o esforço físico de intensidade mais elevada você não consegue suprir todo aquele aporte energético a partir somente da potência aeróbia utilizando somente o VO2 máximo você vai utilizar de reservas energéticas anaeróbias aí você faz o exercício físico aquilo se estabiliza né entre aspas e após o esforço logo após o exercício você tem que entre aspas pagar esse déficit anaeróbio lá atrás a partir do sistema energético aeróbico tá e a gente consegue medir isso a partir de MAOD tá não é muito simples tá claro que eu tô aqui dando um geral bem rápido até porque não é tanto aí o foco nosso aqui do curso mas a gente consegue medir você faz exercícios supra VO2 máximo imagina 110 120% do VO2 máximo claro que isso é teórico né porque você tá 100% do VO2 máximo não dá pra ser mais que 100% mas imagina que o meu VO2 máximo atinge 100% em 18 km por hora na esteira por exemplo na corrida eu aplico um exercício de poucos minutos a 19 a 20 km por hora o indivíduo consegue fazer e aí claro que o consumo de oxigênio dele não vai ser maior do que 100% e a gente tem uma extrapolação linear tem todo um cálculo matemático né a gente extrapola linearmente para o consumo que ele teria naquela intensidade e a partir daí calcula qual que seria a chamada capacidade anaeróbia tá então conclusão maode é capacidade anaeróbia do indivíduo e não potência anaeróbia nem potência aeróbia são termos tá Gabriel que a gente nessa disciplina a gente vai acabar avançando mas a gente diferencia isso é muito importante diferenciar capacidade aeróbia potência aeróbia capacidade anaeróbia e potência anaeróbia são quatro fenômenos diferentes na fisiologia do exercício e uma ode é portanto capacidade anaeróbia considerado como o protocolo padrão ouro o melhor protocolo que existe para a estimativa da capacidade anaeróbia se fala em determinação por ser o padrão ouro mas determinar de fato é um pouco mais difícil porque se trata de componente anaeróbia muito dependente de massa muscular do tipo de esforço e tal entendi beleza obrigado beleza pessoal gente então vamos fazer o seguinte vamos dar o nosso breve intervalinho vamos manter aqui o nosso horário pode ser as 10 a gente já está aí quase 15 para as 10 então vamos dar esses 15 minutinhos para tomar um cafezinho esticar as pernas dar uma refrescada na cabeça e aí a gente volta às 10 em ponto para o nosso segundo trecho então tudo bem valeu gente vamos lá vou deixar aqui somente câmera e microfone desativados vamos manter na sala aqui mesmo e aí vamos lá Obrigado.